Bom dia, mochileiros! Bom dia, galera! Então estamos hoje no Festival Sabor 2024 aqui de Igarapé. E você vem com a gente. Vambora? Considerado um dos principais eventos de gastronomia da região, o Festival Gastronômico Igarapé Sabor começou nesta última quinta-feira, dia 4 de julho, e trouxe o melhor da culinária raiz. Durante os quatro dias, a Praça Miguel Henrique, em Igarapé, se transformou em um espaço acolhedor para receber o público que aprecia a comida típica de Minas Gerais. Ao todo, as 25 barracas compunham a Alameda das Mestras, onde podemos nos deliciar com pratos tradicionais. Nós optamos por dois pratos principais. O primeiro, feito pela Mestra Eliana Queiroz, era o arroz da Rose, que tinha perninho de tacho ao molho, jabuticaba e tutu. E a nossa segunda escolha foi o prato da Mestra Leta, chamado Costela de Boi ao Molho Mineira. Ambos estavam excepcionais, destacando o sabor único da culinária mineira que pudemos nos deliciar nesses dias. Geralmente, participamos do evento no domingo, mas neste ano, escolhemos ir ao sábado durante o dia. Percebemos que há menos movimento do que no domingo e que fica melhor para aproveitar o festival. Logo pela manhã, eles servem um delicioso café da manhã na Praça das Quitandas, onde é possível experimentar biscoitos, broas, bolos e outros quitudes, fritos em tachos ou assados nos fornos gigantes que foram montados no local. Durante todos os dias do evento, o palco cultural recebeu artistas locais em um total de 13 apresentações, garantindo entretenimento diversificado para os visitantes e moradores da região. No sábado, fomos agraciados pelas bandas locais João de Barro e Samba do Piolho, que trouxeram um repertório perfeito para quem estava curtindo o festival. Neste ano, o festival se destacou com a participação das mestras vitalícias, bem como as da nova geração de mestres e mestras. Os valores dos pratos principais variaram entre 30 e 40 reais, o que consideramos barato pela qualidade oferecida e pelo carinho que todos eles demonstraram com seus pratos. Além das refeições principais, levamos para casa muitos quitudes, como uma lembrança do festival. Broa, bolo e biscoito foram algumas das delícias que garantimos para prolongar a experiência gastronômica quando retornássemos para casa. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal O Festival Gastronômico Igarapé Sabor foi uma celebração deliciosa da cultura local e nos proporcionou um dia memorável. Estamos ansiosos para a próxima edição e recomendamos a todos que apreciem uma boa comida e um ambiente acolhedor. Ah, aproveite e se inscreva aqui no canal. E também nos siga em nosso Instagram para ficar sabendo de mais dicas, novidades e sobre nossas aventuras gastronômicas. E para fecharmos a nossa passagem pelo festival, escolhemos o drink Wiseau, feito com café. Mas a cara do nosso canal é impossível, não é? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro que eu vou deixar aqui nesse instante aquela nossa indicação de vídeo para você mochilar com a gente por aí. Beleza? Então... Até o próximo vídeo e valeu!